Olá, minhas queridas lindas do meu coração, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Vamos falar da Lázara Santos e do Príncipe Miguel. Pois é, gente, olha, a Lázara postou nos stories dela lá no Instagram, comunicando que hoje a manhinha vai apresentar o Miguel para todos nós, que estamos curiosos, né, para vermos o rostinho do Miguel. E se a manhinha está feliz, olha a cara da manhinha como está feliz. Ai, gente, a manhinha é um amor de pessoa, uma graça, né, gente? Pois é. E ela disse que logo, logo vai ter vídeo. Então, vamos esperar, né, minha gente? Pois é. Teve uns stories aí, né, minhas queridas, que a Lázara postou, né, conversando com a manhinha dela. E daí eu achei tanta graça, gente, dessa dona Raimunda. Porque tem algumas pessoas que ainda não estão sabendo que a avó da Lázara, e a tia e a tia, a nininha, estão morando em outra casa. Pois é. Foi um acordo, né, que elas fizeram. Porque, minha gente, morar numa casa com muitas pessoas só dá treta. É só dor de cabeça. Então, quando a Lázara fez as pazes com a manhinha, com o lindinho, eles resolveram que era melhor assim. Pois é. E a manhinha falou, né, em um dos vídeos, que elas alugaram uma casa pra elas, uma casa muito bonita, muito aconchegante, e que sempre ela está indo lá visitar elas. Pois é. Aí foi numa dessas visitas, quando a manhinha foi lá visitar as duas, quando chegou lá, a nininha falou assim, contando um fuxico, né, teve uma vizinha que perguntou pra nininha assim, aquela senhora é sua irmã, né, aquela que é famosa, que tem um canal com a filha dela. Aí a nininha respondeu sim. Aí a vizinha fuxiqueira perguntou, por que que as duas brigaram? Aí a manhinha falou pra Lázara, Lázara, sabe o que foi que ela disse? Elas brigaram pra ter conteúdo pro canal. Olha só, o que é aquela... O que ela falou, Lázara? Aí a Lázara, pois é, manhinha, não dê ouvido não. Ligue não, ligue não. Gente, como tem gente fofoqueira. E olha como a nininha é, né, minha gente? A própria nininha fica botando lenha na fogueira e a nininha é que é a treteira. Ela que fazia as tretas tudo lá e que fazia as picuinhas. A conversinha. É ela que fica levando e trazendo as conversas pras duas ficarem de treta e brigando. Mas agora, graças a Deus, capaz de estar reinando ali naquela casa. Pois é. Como a Lázara falou, a única que saiu ilesa dessa briga, dessa confusão toda, foi a avó dela. A avó dela não teve nada a ver com as brigas. Mas ela, a manhinha, o lindinho, a nininha, eita, e teve terceiros, né, que ela não pôde falar também. Enfim, né, minha gente? Esse foi um... Conversando com vocês, né, pra dar essa explicação, porque teve algumas pessoas que vieram aqui me perguntar o que tinha acontecido com a avó da Lázara e com a nininha. Pois é, é isso, né, minha gente? E é isso, meus amores. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comentem, beijos, tchau!